Olá, bom, agora que a gente já viu um pouco sobre polimorfismo paramétrico, né, vamos tentar fazer uma outra função aqui, um pouquinho diferente dessas que a gente já fez antes, né. Eu vou colocar essa função bem aqui, porque ela tem algumas características em comum com a função fu, que eu vou querer mostrar, né. Então, imagine que agora a gente queira uma função, e essa função vai fazer o seguinte, eu vou chamar ela aqui de aplica e devolve par. Ela recebe comparando uma função f, daqui a pouco a gente vê os tipos, né, ela recebe comparando uma função f, recebe um valor x, um outro valor y, que eu não sei o tipo, né, por enquanto, e ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar e aplicar a função f em x, a função f em y, e vai me devolver isso como resultado, tá. Então tem essa função aqui, e aí eu vou criar uma outra função aqui, que, vamos dizer assim, chamar ela de do it, né, que faz o que eu quero que ela faça, que ela vai fazer o seguinte, a função do it, ela vai devolver um par o dia inteiro, um float, por exemplo, e a implementação dela é o seguinte, ela vai chamar a nossa função aplica e devolve par. A função que eu quero que ele aplique é elevado ao quadrado, por exemplo, então, receber um número elevado ao quadrado, e os números que eu vou passar com parâmetro, bom, como o primeiro elemento do par que eu vou devolver o inteiro, vou passar o inteiro aqui, 42, e o segundo número que eu vou passar aqui, 3, 14, 15, né, e aí a gente vai tentar executar esse código aqui, tá, vamos tentar compilar, primeiramente, né, a gente vai tentar executar, vamos tentar compilar. E aí ele reclama para a gente o seguinte, olha, eu não consegui encaixar o tipo int com float, eu estava esperando o tipo int e float, e o tipo real é int e int. Hum, tá esquisito, né, porque eu estou passando inteiro, estou passando um float aqui, o que está acontecendo, né. Vamos ver o tipo da função aplique devolve par. Ah, o que ele escreveu aqui? Aplica. Ah, ele não conseguiu compilar, por isso que ele não conseguiu, ele não está encontrando, deixa eu comentar isso aqui. e mandar ele recarrega. Tá bom, ele recarrega. Muito bem, então qual que é o tipo do aplica e devolve par? Ele está falando assim, que é o seguinte, ele recebe um tipo t e devolve um tipo b. Eu não sei que tipos são esses, né, mas ele fala que o segundo parâmetro é um do tipo t e o terceiro também é um do tipo t. Mas aqui eu não quero que x, y não seja num do tipo iguais, eu quero que sejam de tipos diferentes. Então, como a referência de tipos não conseguiu inferir o que eu gostaria, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou receber como parâmetro uma função que recebe um tipo a e devolve o mesmo tipo de a, né, então 42 elevado ao quadrado eu quero que continue sendo inteiro e eu quero que 3 elevado ao quadrado continue sendo um float, né, então vai ser bem de um a, devolve um a e aí eu vou passar como parâmetro um valor do tipo b um outro valor do tipo c, né, então eu não estou amarrando o b com o tipo que a função recebe e retorna então b e c muito bem e vou devolver como resposta um par que é do tipo b e c ou seja, eu quero aplicar essa função em cima do valor do tipo b esse é o bom valor do tipo b e boto aqui um do tipo c e boto aqui, né é muito bem só que a a nossa o nosso compilador ainda não está gostando aqui olha só o que ele está dizendo para a gente ele está falando, olha eu não consigo encaixar o tipo esperado que é o tipo a né, que é o tipo que eu defini aqui d para a minha função com o tipo c ele não encaixa e eu não consigo encaixar o tipo a com o tipo b também, né ele não sabe a relação entre a e b ele não sabe que b pode ser igual a a né ele não sabe que c pode ser igual a a mas ainda, né a gente pode colocar aqui explicitamente os tipos para ficar claro, né a gente falou sobre o for all no final do vídeo anterior que a gente coloca aqui o quantificador o quantificador aqui universal, né na na nossa função eu posso dizer, olha para todo a, b e c isso aqui tem que valer é isso que ele está é isso que a gente está dizendo né mas apesar de ser isso que a gente está dizendo isso aqui é impossível de de do compilador provar né porque para todo a, b e c isso aqui tem que valer só que para todo a ele tem que ser igual a b para todo b isso não é verdade isso não é verdade porque eu escolhi um a eu escolhi um outro b e isso tem que valer para todo a e para todo b o a tem que ser igual a b para isso funcionar a mesma coisa para o c então a única maneira disso aqui dessa equação ela ser válida é se a for igual a b for igual a c e que claramente não é o caso que a gente tem aqui né o caso que a gente tem aqui é que um é um inteiro e o outro é um ponto flutuante então ele aí já já reclama falar eu não consigo provar isso por outro lado olha só a implementação do full e compare a implementação do full com a implementação aplique devolve par né qual que é a diferença de uma para a outra esse cara aqui ele está usando uma função que está definida aqui em cima first que tem um for all dentro da função e aqui ele tem os tipos específicos aqui mas aqui ele tem um for all aqui vamos ver o que aconteceria por exemplo se eu fizesse aqui lista de a lista de b só para manter a nomenclatura que está lá embaixo fica igual né c e aqui seria b e c ele continua gostando ele continua deixando qual que é a diferença de eu estar aplicando essa função first do jeito que ela está e essa função f que eu estou recebendo como parâmetro a diferença está no seguinte olha só onde que está o for all dessa expressão o for all dessa expressão ele está aqui né antes então a, b e c para todo a, b e c isso aqui tem que valer aqui eu tenho for all implícito aqui também então deixa eu escrever para deixar claro for all, b e c isso aqui tem que valer então o que está acontecendo é que nesse caso é para qualquer combinação de a, b e c isso aqui tem que ser verdade e aqui não é para qualquer combinação de b e c aí quando eu chamar o first no momento que eu fizer a chamada da função aqui o tipo do a da minha função first deixa eu colocá-la aqui para baixo ficar mais próximo o tipo do a vai ser definido no ponto que a função for chamada então aqui o tipo a do a da função first vai ser definido e aqui o tipo do a da função first vai ser definido aqui como sendo b aqui como sendo a, c só que a gente não consegue fazer isso aqui o equivalente ao que a gente está fazendo ali em cima seria colocar aqui for all a a minha e eu tiro o a daqui esse seria o equivalente ao que eu estou fazendo ali em cima ou seja eu tenho uma função que tem um for all ali dentro dela e com isso eu consigo fazer com que essa função o tipo a esteja determinado no momento que a função for chamada ou seja ele vai ser determinado aqui e vai ser determinado aqui um para f de x e outro para f de y tem esse for all aqui do jeito que estava antes o tipo da função estava sendo determinado aqui nessa chamada na hora que eu passasse ao quadrado de 2 o que que está acontecendo bom deixa eu ver o primeiro lugar que eu uso o f é aqui é em cima do x que é o inteiro então o quadrado de 2 tem que devolver o inteiro então a função f passou a ser de inteiros e aí ela falha para o segundo elemento a hora que eu coloco esse for all aqui eu estou falando não ela tem que funcionar para todo o a independente do que tiver por fora do b e do c né então eu deixo a decisão para que o tipo da função seja determinado no momento da chamada da função aqui e não no momento que a função aplica e devolve para a chamada para que isso seja válido né para que essa sintaxe seja válida eu tenho que adicionar essa extensão rank and types então você vê aqui agora tem essa extensão rank and types e aí eu posso voltar aqui e agora sim a função aplica e devolve par ela compila né ela aceita o que a gente queria e aí bom vamos ver o que ele está reclamando aqui ah sim ele está falando assim para a gente o seguinte olha só não tem nenhuma instância de num que está surgindo do uso do operador de exponenciação porque olha só o que a gente disse aqui no aplic devolve par a gente disse que isso tem que funcionar para qualquer a seja ele qual for mas a função que a gente está passando como parâmetro aqui não funciona para qualquer a ela funciona só para números né se eu passar um string essa função tem que continuar funcionando mas aqui eu estou especificando que só vai funcionar para inteiros então eu preciso fazer mais uma restrição eu preciso restringir que os tipos né da essa função vai trabalhar eles sejam tipos numéricos né então eu vou falar o seguinte olha para todo a esse aqui tem que ser um número né então eu coloco uma restrição de tipos para dizer que esse cara aqui é um número mas aí agora eu tenho outro erro aqui que ele vai falar olha eu não sei se o B e o C são números não tem restrição nenhuma neles então eu tenho que colocar agora também uma outra restrição aqui eu tenho que dizer o seguinte num de B ou seja o B é um número e o C também agora sim né agora sim o negócio funciona então se eu recarregar aqui tá recarregado eu posso chamar a função do it e ela vai dar o resultado ali né que eu queria resolvido funcionou o que que a gente fez com isso a gente a gente adiou o momento que o tipo da função que eu passei como parâmetro foi decidido né nesse caso aqui sem querer a gente tinha um for all que tava na função que eu tava usando que era o first que tava independente desse B e do C então por isso que funcionou fazer first e first mas nesse caso a função foi passada como parâmetro pra dentro da função aplique devolve par pela função ter sido passada como parâmetro o tipo da função foi determinado no momento que ele foi chamada a função aplique devolve par e a gente não quer isso a gente quer que essa função seja passada polimorficamente né o nome que a gente dá pra isso é argumento polimórfico então eu quero que o argumento f e tem o tipo for all a não a a ele seja um argumento polimórfico eu aumentei o polimorfismo dessa função aqui né na verdade eu determinei que ela tinha que ser polimórfica e não a chamada dela tem que ser determinada aqui né o tipo dela e não no momento que eu chamei a função aplique devolve par só recebe ela com parâmetro tá e aqui a gente pode colocar for all um dentro do outro né vamos supor que essa função recebesse uma outra função aqui dentro que recebesse d i e d né por exemplo e aí eu quisesse que essa função interna também fosse polimórfica né eu poderia colocar aqui um for all d também e continuaria tudo funcionando né então isso aqui você pode fazer vários níveis né por isso que chama a extensão rank any types né porque eu quero que as funções possam ser polimórficas em quantos ranks né ou quantos níveis eu quiser de chamadas tá então com isso a gente a gente tá falando da extensão rank and types o nome disso aqui chama higher rank types funções que são de higher rank types porque eu posso definir aqui o qualificador né pra cada função de maneira independente tá bom vamos dar um outro exemplo de função um outro exemplo que pode ser um pouquinho mais interessante que é uma função que é o seguinte existe uma classe de tipos chamada show vamos pegar aqui a classe show a classe show ela tem um método aqui que é interessante pra gente que é o método show que dado um elemento do tipo a um valor do tipo a ela devolve uma string então por exemplo eu poderia falar show de 13 ele devolve 13 ali show de 13 mais 13 sendo um float ele devolve ali 13.0 se eu der um show de um string por exemplo ele me devolve ali uma string que contém uma aspas ou uma fecha aspas então por isso esse string tá escapado então ela pega um valor de um tipo e devolve a representação em string daquele daquele valor então imagina que eu quero criar uma função que chama concatena essa função concatena ela vai receber uma função que dado um valor do tipo a devolve uma string vai receber um valor do tipo b vai devolver um valor do tipo c e vai devolver no final uma string né o que que eu quero que essa função faça eu quero que ela sabendo né que o b é do tipo show e o c também é show e o a também né eu quero que ela me devolva devolva né a usando essa função que eu passei com o parâmetro aqui vou ter um pedaço aqui da restrição de tira passando essa função que eu passei com o parâmetro aqui a de string eu quero que que ele devolva concatenado né o resultado então vamos fazer a implementação desse caso ela recebe aqui uma função que eu vou chamar de toString por exemplo o valor o primeiro valor que eu quero trabalhar vou chamar de x o segundo valor que eu quero trabalhar vou chamar de y eu vou fazer o seguinte eu vou chamar a função toString que é do tipo a para string concatenar vou chamar isso para cima do b né b concatenar isso aqui com uma um separador vou ter que colocar com um separador aqui um if concatenado com toString de y então para vocês não acharem que esse toString aqui é uma função especial vou chamar só de f mas basicamente é uma função que vai transformar em string e aí eu vou chamar esse cara aqui numa outra função vamos chamar aqui de está acabando os nomes vamos chamar aqui de chama concatena que vai fazer o seguinte a função chama concatena ela vai devolver uma string e ela vai fazer chamar da concatena vai passar com um parâmetro para a função que eu quero usar para transformar o valor b e o c numa string tá vamos dizer que a função que eu quero passar isso é um pouquinho mais complicado então dado o valor x não estou definindo uma lambda que recebe o valor x eu quero concatenar esse menor né mais o show de x mais o maior aqui né eu vou passar dois parâmetros para ela o x e y vamos dizer que é senha e o número que a senha é então um dois três quatro cinco por exemplo é o que que vai acontecer aqui de novo né eu estou passando como parâmetro uma função só que essa função ela tem um tipo qual que é o tipo dela o tipo dela está sendo determinado aqui no momento que eu estou fazendo a chamada como eu estou passando aqui esse cara tem que ser tipo do a em string mas a primeira vez que eu aplico ela é em b e o b é do tipo string essa função vai passar a ser string né string para string e aí ele não vai funcionar no tipo y então o que eu preciso fazer é deixar que essa função seja passada para a função com catena de maneira polimórfica como é que eu faço isso bom eu primeiro vou tirar essa restrição do tipo do show a aqui e passar aqui para dentro show a e dizer que esse cara aqui é um do tipo show por que que eu preciso desse show a aqui porque aqui dentro eu estou chamando a função show então o tipo dessa função seja lá qual for o tipo que eu passar aqui para dentro o tipo de x tem que ser o tipo que participa da classe o tipo show a mesma coisa o show de b e show de c porque olha só o b eu vou querer passar para dentro dessa função então eu preciso garantir que o b seja do tipo show também então eu preciso dessas restrições do tipo show b show c então mas ainda agora eu quero atrasar a determinação desse tipo a no momento da chamada então eu vou colocar aqui como a gente tinha feito no outro exemplo para todo a isso aqui tem que funcionar só que aí agora ele está reclamando que a variável b aqui não está no escopo então na verdade é f de x pronto e temos aqui a função chama concatena definida então o que acontece agora se eu fizer eu recarregar esse carro e chama a função chama concatena e devolve lá tenha 1, 2, 3, 4, 5 tá então novamente o que eu fiz aqui com esse for all aqui eu simplesmente forcei com que a determinação do tipo a fosse feita no momento que essa função fosse chamada então eu mantive a função polimórfica sem esse for all aqui a gente tem um for all implícito aqui no início então o implícito é assim for all b c e a que é a ordem que eles aparecem deixa eu tirar esse show de a aqui pra voltar o que estava antes e aí o compilador reclama pra gente olha eu não consigo encaixar o tipo a com o tipo b com o tipo c ele não sabe esse a aqui é determinado eu vou pôr uma chamada da função que fica tendo olha o que eu faço isso aqui pronto né a determinação vai ser feita neste ponto aqui nesse ponto eu já sei quem é o b quem é o c e tá tudo resolvido ok então basicamente com essa extensão rank and types a gente faz com que os argumentos da função sejam polimórficos o que permite que a gente faça esse tipo de jogada com as funções a gente vai usar um exemplo bem mais elaborado do rank and types vai pra frente nos vídeos mais adiante por enquanto a gente para por aqui no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o polimorfismo ad hoc até lá e aí Obrigado.